Um caminhão de transporte de gado tombou na MG 217, próxima cidade de Poté, na noite desta quarta-feira. Um dos ocupantes do veículo ficou preso às ferragens e foi socorrido pelos bombeiros e SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo as informações, o motorista ficou ferido, reclamava de dores e apresentava dificuldade em respirar. O caminhão ficou danificado e os dois animais transportados tiveram escoriações, né? Esse foi o terceiro tombamento com caminhão em apenas cinco dias, olha só, sendo dois na MGC 418, né? Que é conhecido como a Estrada do Boi, né? E também na MG 217, dessa vez perto de Poté, né?